Agora o Victor está mostrando um .38 de titânio, 340 gramas, extremamente leve. O Victor vai municiar e vai efetuar os disparos. Já a precisão dessa daí não vai ser igual a outra, tá? Tá. Cano curto também essa porra. É. Quanto menor o cano... Não tá entrando? Não. Calma aqui. Marregado, hein. Calma. Porra. Não pega nada. Pega firme, tá? Porra! É um canhão? Engatilha pra ficar mais fácil. Que pancada, velho! Deu? Deu. Mais forte, né? Porra! Muito mais!